Estendeu seu pão, chutar o manda sombra Pra corpear a tormenta das chuvas de agosto Mas suas raízes de garras da terra Não foram tão fortes pra o vento lhe imposto Por ser boa a terra ganhou seus limites De semente miúda, copa e raízes Mas perdeu seu ímpeto de guerreiro nobre Quando sua garra forjou cicatrizes Perdeu a imponência, o taro manda sombras Galhos, troncos, folhas em outro sentido Quem saiu da terra retornou pra ela Um taura em combate que fora vencido Quem saiu da terra retornou pra ela Um taura em combate que fora vencido Música Legendário ao tempo que copou suas frondes Por entre os invernos que passei aqui Abrigo de tropa, pousada de andantes Dá uma tristeza hoje olhar pra ti Quero ver agora nessas ressolanas Nas sualheiras bravas que o dezembro estampa Descansar cavalos, estender pelecos Ou mesmo sossego de sombra pras campas Vai ser alimento a boca dos machados Desgalhar sua copa, repartir seu cerdo Já não vai ser sombra, vai ser lenha boa Pra eu cortear os ventos do próximo inverno Já não vai ser sombra, vai ser lenha boa Pra eu cortear os ventos do próximo inverno Música 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 Música